Música Ai que nojo Esquerdista odeia porte legal de armas Porque é preciso ser honesto Ter um trabalho E fazer teste psicológico Ai eles não passam em nenhum deles Porque não existe petista grátis A companheirada custa uma fortuna Você não viu outro dia A ditivada flor de lis Maria flor de lis Toda ditivada Se mordendo toda Mas se tivesse o Haddad Ia ser melhor Ai que nojo É uma companheira Ela é contra o uso de arma Mas tem um monte de segurança Fora os que vão buscar os pacotinhos Aí o governador Leitinho Sabe o Leitinho Do Rio Grande do Sul Pegou a verba que o governo Vai comprar 46 milhões de doses Pegou a verba que o governo federal Mandou pro estado do Rio Grande do Sul Para combater Combater O flango flito E o que ele faz? Pega o dinheiro e acerta as contas do funcionalismo Porque as contas do estado dele estão todas problemáticas Porque é claro Assim como o Pequerruxo Catatal de São Paulo Ele também enche a mídia de dinheiro E as contas dele não fecham Aí eu pergunto Mas ele fez o tratamento precoce? Claro que não Ou seja Mata pessoas Mas o genocida tem que ser quem? O outro O nosso presidente Ele que tem que ser o genocida Entendeu? Da história ele tem que ser o vilão Vão pro inferno Que essa narrativa de vocês Não convence nem Mas nem Entendeu? O mais tonto dos tontos Não é à toa Que Bolsonaro Quando sai na rua Tem aquela popularidade Por que vocês não saem na rua? O Catatal não vai nem na esquina Sem força policial E é bom que ele não vá mesmo É muito bom Que ele não vá mesmo Agora é com você Como sempre Esse programa é dedicado A Oswaldo Eustáquio E Daniel Silveira Estamos sempre com você Vai Zenith Silvestre Arrasa! Com nome de cloroquina Ai que sina Ai que sina Vai nascer muito caroto Com nome de hospital Surreal Surreal O corona veio lá da China Veio pra ferrar com a gente Mas se deu mal Bateu de frente Com a cloroquina Do presidente Mas se deu mal Bateu de frente Com a cloroquina Do presidente Minha querida Zenith Silvestre Muito obrigado Que susto Hoje foi diferente Muito, muito, muito obrigado Vida que segue A Globo disse A Globo disse Que a cloroquina Foi proibida Pela OMS Foi mesmo Agora o que a Globo Não disse Não foi fazer reportagem Nenhuma Porque esse não é O interesse Nem da Globo Nem da CNN Que a gente não sabe Quem trouxe o dinheiro Pra enfiar ela Aqui dentro do Brasil Pra fazer esse trabalho Que ela tá fazendo A gente até imagina Então Dizem que a cloroquina Foi proibida Pela Organização Mundial de Saúde E foi mesmo E sabe por que Que a cloroquina Foi 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 Proibida Porque ela não é Adequada Pra esse tratamento Esse tratamento O tratamento precoce Deve Precoce Viu Bahia Não é quando tá internado Já é precoce Porque vocês vão Vocês são pilantras Vocês vão aprontar É a hidroxicloroquina Mas o protocolo De Manaus Que nenhuma emissora Se dignou A fazer Um documentário A respeito Sobre os assassinatos Do protocolo De Manaus Foram praticados Com a cloroquina Aí os tontos Dos médicos Por Haddad Tontos não Tontos não Pilantras Dos médicos Esquerdistas Já contrataram Claro Porque tá correndo No Ministério Público Um processo E já contrataram Um escritório Bom de advocacia Sabe Deus quem pagou Deve ser a mesma Turma da CNN Não Era da dosimetria Se você viu Que a dosimetria Estava errada Por que que você Fez a coisa errada Por que que você Foi dar no final Dosimetria De overdose E de um produto Que não deveria Ter sido dado Que é a cloroquina Se todo mundo falava Que era hidroxicloroquina Azitromicina E zinco Por que que vocês Fizeram isso Porque eu já falei No começo Não existe petista De graça Vocês custam muito Vocês são muito Corruptos E a família De Celso Daniel Conhece bem vocês E sabe do que Vocês são capazes Vocês matam Sem problema nenhum Em nome da revolução Eu sei Como Stalin Que matou mais Que Hitler Mas vocês não gostam De ouvir isso Por que que as emissoras Não vão fazer Um documentário Sobre o protocolo De Manaus O que está acontecendo No Brasil Depois da eleição Do Bolsonaro O que eu gostei No fundo É que as máscaras Caem de tal maneira Mas não só Da mídia Que a gente está Descobrindo a mídia Sem grana Dá o meu Que eu falo Que você quer Se você não der o meu Eu vou contra você Minto o que for preciso Contra você O que foi bom É porque Caiu a máscara Também Da classe médica Que os médicos Ganhavam Cascalho Dos laboratórios A gente sabe Faz tempo Uma vez eu fui no médico E falaram Você tem que tomar Desse laboratório Nunca mais voltei lá E não tomei Desse laboratório Que o Porque era normal Até teve um protocolo Que deu uma proibida Mas eu não acredito muito Levava médico Com a família inteira Para fazer congresso No mundo inteiro Em primeira classe Existe almoço grátis Existe petista grátis Existe médico grátis Esta palhaçada mundial Que está acontecendo Menos na China Mas que assola a Europa E assola também Que o Brasil tem aquele jeitinho Nosso Que a gente sabe Dar um jeitinho O que assola É um lobby Fortíssimo Dos laboratórios Que querem ganhar Bilhões de dólares Em cima de um vírus Que poderia ser curado De uma forma Simplíssima Mais que os pilantras Dos políticos Pilantras Da mídia E pilantras Do médico Não é Lujinha Do Einstein Né? Por que que o Davi Whip Não quis falar Que ele tomou Hidroxicloroquina E se curou Porque o plano Ia por água abaixo Estava no auge E o Catatau Jurava que ia Comprar tudo da China E ele é PSDB E PSDB Você sabe Não é? Quer falar mais alguma coisa? É o PT Que toma banho Se não existe Petista grátis Vai existir PSDB Está grátis E quando Vazou A receita Do Whip Ele foi processar E não quer fazer acordo Em vez de pedir desculpa Para o povo Por ter mentido Ele está processando Quem 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 Divulgou O que salvou A sua vida Aí eu pergunto Para você Isso é ou não é Coisa de pilantra? Então as máscaras Caíram de tal maneira Que os médicos Também ficaram nus O Brasil está nu A mídia está nu Nua Os formadores De opinião Ai que nojo Quando eu vejo Essa gente Abrindo a boca Para falar Estão nus Porque é simples assim Você vai apoiar ladrão Você quer apoiar ladrão É isso? Porque eles te dão dinheiro Quando o baby Consuelo Foi no E ele não esperava No 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 Amaury Ela virou e falou Da Ivermectina Com maior naturalidade do mundo Porque é assim Que tem que ser Porque parece que a gente Está vivendo Num mundo de louco A gente não está Quando tem uma doença A pessoa tenta descobrir O que resolve Eu fiz o tratamento precoce Eu não uso essa palhaçada De máscara Não faço nada Viajo Aglomero Que é uma maravilha E não estou nem aí Porque isso é uma palhaçada Internacional Financiada por laboratórios E mídia Ponto final É muito claro isso Não cai nessa conversa mole Ai eu não saio de casa O que eu mais faço É sair de casa E eu não fiquei em casa Um dia Fiquei Fiquei Porque eu não estava vindo De sair mesmo Nesse ano Falar Ai porque a pandemia Eu não parei em casa Nem um dia Nunca entrei Nessa palhaçada Nunca alimentei Essa palhaçada A máscara Que está em mim Saúde A máscara Que está em você É um bando de tonto Um bando de jovem Alienado E tonto Pode ver que é esquerdista Você pode ver Que a turma do ele não Ai Nós temos um vírus E temos a Ivermectina E temos um monte de coisa Para com essa palhaçada Não seja estúpido Se não vão achar Que você é europeu Velho e estúpido Quando devia ser Velho e experiente De pensar que Portugal Descobriu o mundo Um país que é pequenininho Que é uma tripinha Lutando contra a Espanha O tempo todo Se aliando muito Ao Vaticano Mas conseguiu Conquistar o mundo Hoje enterrado Nessa pobreza Nessa miséria Condenado a quebrar Ou seja As gerações Pioraram Pioraram e muito Pelo jeito Os grandes hospitais Financiados Financiados pelos laboratórios Como a lojinha Do Einstein O sírio Lojinha do sírio Lojinha do Hospital Oswaldo Cruz Lojinha do Samaritano Entraram nessa A Prevent Senior não Por isso que o Mandetta Queria terminar com eles Porque a Prevent Senior Fez o tratamento Precoce A Arada saiu pulando E foi bobar Ele Da terceira idade Que a polícia Foi parar lá na penha Vó Vó O que você está fazendo aqui Eu estou num bolero Ai baby do Brasil Um grande beijo para você Você foi genial Você teve a cabeça no lugar A lucidez de uma pessoa Vamos fazer o que cura Não vamos atrapalhar Vocês parecem que estão lutando contra Depois a ciência explicará Por que que isso cura Retardados Aí que tá Se vocês fossem só retardados Seria fácil Mas é que no meio Vocês são pilantras Entendeu? Tem retardado Porque tem tonto No meio que só repete Não pensa direito Parece que não comeu direito Quando era criança Companheiro Mas vai pro inferno Vai Vai se olhar no espelho Quando você fala essa bobagem Aí o Carlos Barbosa Escreveu pra mim Todo com síndrome global Que ele deve ficar ligando Na pantera negra O dia todo Vem me dar lição de moral Sobre os 250 mil mortos É E por que que você não comemora Os 9 milhões de curados Carlos? Por que que você não Não comemora? E eu pergunto Desses 250 mil Quantos foram tratados Com o tratamento precoce? O que que é isso? Você vem me dar lição de moral Agora? Você é louco Tenha piedade da sua alma Tenha piedade da sua cabeça Você é maluco Entendeu? E pior cego É o que não quer ver Fica me mandando bilhetinho Olha pro inferno Você também vai? Imagina que você deve usar 5 más Outro dia eu vi Um cara na lua Ele tava com duas máscaras Mais um plástico Mas você não viu Ele deve ir pra lua E eu lógico A minha bermuda Sem máscara Sem nada maravilhoso Como sempre A cachaça Ai que nojo É uma cachaça patriótica Ela cura até idiotas Que insistem em ser esquerdistas Se trata de uma bebida mista Sabor banana E é a cara do dadá Entra que é uma maravilha Experimente em vir Para seus amigos companheiros Que a ciência deverá provar No futuro Que ela tem o dom De curar esquerdistas estúpidos A cachaça Ai que nojo É uma gracinha Você a encontra Na plataforma Do Mercado Livre E também na Amazon Mas se você quiser Comprar mais E gosta de desconto Tem que comprar Diretamente com a Fran Tudo está Nas descrições Do vídeo Aqui embaixo Os contatos Para você comprar E enviar Saboreie com moderação Acima dos 18 anos E compre caixas E caixas Porque ela está Porque ela está Programando não Porque ela está Patrocinando Este programa De quem vos fala Eu quero mandar um abraço Para Nara Santos Rio Grande do Sul Augusto Jorge Brasília Gabriel Henrique Clarismaz De Porto Nacional Tocantins Alain Kardec Do subúrbio Do Rio de Janeiro Eu vou para o Rio Em abril Vou dar uma chegada Nas quebradas Vou pegar a central Do Brasil Quero ver Então onde vai E o nosso querido General de divisão Eduardo José Barbosa Presidente do Clube Militar Fale mais Nós gostamos De escutar O que o senhor Nos tem a dizer E claro Vamos para a nossa Marchinha Da fraude Eletrônica Porque nós não queremos Que ela continue Não é biônica Sai fora Uma eletrônica Não acredito Nem em Papai Noel Meu voto É no papel Fora A urna eletrônica Não acredito Nem em Papai Noel Meu voto É de papel Obrigado Claudinho Leite Ele tem uma leitosidade Uma Muito leite Esse menino É uma coisa Impressionante É uma lactose Pura E outro dia Eu estava chamando ele De Claudinho Cruz Hoje eu fui visitar O Farol Santander Tem um segundo canal Que eu faço turismo E tal Está aqui embaixo Você pode entrar Pode se inscrever Se quiser E Quem me levou Foi o O Vinícius Um carinha Muito bacana Simpático Um jovem Muito simpático Bacana E tal Tem gente Aí ele me E eu toda hora Quando eu virava Eu falava Não é Henrique Eu falava Não Você é Vinícius E eu confundi É a idade Vai lá Conhecer Entre no canal E ao longo Desses dias Eu vou colocando Os vídeos Pouco a pouco Sobre essa linda Visita do Farol Santander Farol Santander Para quem não sabe É um antigo Banespa É o prédio do Banespa Que parece um Empire States Building Aqui de São Paulo Que é o símbolo de São Paulo Depois que o Santander comprou Claro que ele pegou O patrimônio todo E transformou Muito Genialmente Na No Farol Santander Tem exposições Maravilhosas E lá você vai ver Tudo isso Screenshot The first One Is I love it Miriam Cunha Bom dia Você já viu a propaganda Da Unicef Vai escutando Terrorismo psicológico É assim A Unicef é da ONU É corrupto Até a medula E no mínimo Deve ficar A Unicef fica onde? Na França Ou na Suíça também? Eles adoram ficar na Suíça Porque o dinheiro Já entra Já vai pro banco Terrorismo psicológico Num desenho Que começa com Um menino Compreendo coxinha Ai que nojo Num carrinho De rua Com coronavírus Olha que conversa Mole E no fim Mostra a avó Morrendo no hospital Isso é um absurdo O que ele não levou Um tratamento precoce Pra véia Que ela ia estar Lá na penha Brincando Com todo mundo Essa palhaçada É mundial Screenshot Second one Sandra Passos Governador de Minas Até que é gente boa Nosso problema É o prefeito de BH Um verme Vendido da China Ai se fosse só Aí você acha Que o nosso Catatau é o que? Não passa de um lobista Que no regime militar Foi posto pra fora Pelo Geisel Por roubo Por falcatrua Por o que ele é Um pilantra Portanto Nenhuma novidade No front E eu quero agradecer Um grande beijo Pra vocês Tudo de bom Muito obrigado Muito obrigado Pela companhia Por tudo que vocês Me oferecem De bonito Pelo que vocês Escrevem pra mim Muito obrigado Aqui embaixo Nas descrições do vídeo Você encontra Tudo de que precisa Pra entrar em contato comigo E isso é legal Se esteja à vontade Pra falar O que você quiser Quem fala o que quer Também às vezes Escuta o que não quer Mas Faz parte do jogo Isso acontece comigo também Um grande beijo Pra vocês Tudo de bom Muito obrigado Me levem pra sua cidade Eu quero conhecer A sua cidade Entra em contato comigo Um grande beijo Tudo de bom E depois A gente conversa Obrigado Obrigado Zenith Silvestre Meu amor Fui com tudo O aviantou Já era